É isso aí, estamos de volta aqui na cidade de Barbalha, aqui mais precisamente no Alto da Alegria Estamos aqui na estátua de Santo Antônio em Barbalha, no Ceará Aqui o local, várias pessoas já estão visitando aqui o local, acompanhando a construção A gente já mostrou a construção aqui, o início da construção, bem no início E já está aqui a obra, digamos assim, 90% concluído A gente veio mostrar aqui em detalhes para vocês Como vocês podem ver, a estátua ainda está em construção, alguns detalhes lá Mas como vocês podem ver, muito perfeita a imagem, a estátua E é isso aí Aqui o local da estátua é num lugar bem mais alto, como vocês podem ver Aqui no... deixa eu aproximar aqui Como vocês podem ver, a estátua fica num ponto mais alto da cidade, o Alto da Alegria E a imagem fica, como vocês podem ver aqui, a imagem fica virada para o centro da cidade aqui Lá para a Igreja Matriz, lá Onde é erguido o pau de Santo Antônio, o pau da bandeira, né Onde é erguido o pau da bandeira Lá no fundo do Juazeiro do Norte Enfim Está aqui a construção O pessoal ainda está em construção aqui, várias máquinas ali ainda Hoje é domingo, não tem nenhum operado trabalhando Acredito que amanhã o pessoal retorna aqui à construção, né Os trabalhos É isso aí, acredito que em questão de semanas aqui Aqui uma ou duas semanas já estará pronta aqui a estátua Estátua de Santo Antônio, padroeiro da cidade de Barvalha Aqui no Ceará Como vocês podem ver, a cidade estende-se pelo fundo aqui Mas ela vai ficar virada para o centro da cidade Então vamos tentar se aproximar mais aqui Muita construção aqui Mas em breve, acredito que em semanas aqui a estátua estará pronta A gente estará de volta aqui Mostrando mais em detalhe Valeu, até mais!